A gente fica adivinhando quanta pessoa ganha. Não, não fala isso. Onde o filho dele estuda? É, não, é demais. Santo Agostinho. Ó, prezezão. E sai a seis. Vilela, Rogério Vilela. Programa de segunda a sexta. Vamos falar do Maurício. Bombando pra caralho o programa normal. Mais canal de cortes. Ali que ganha. Cortes sensacionalistas, milhões, 10 milhões, 11 milhões. Vai trazer o da Cunha de novo. O da Cunha agora foi solto. Da Cunha foi solto? Ele foi preso. Ganhou distintivo de volta, lembrei. Ah, tá. O cara soltou e foi solto. Foi solto. Patrocínio da Insider. Não, solto não. Voltou a trabalhar. Tipo, é duas coisas muito diferentes. Quanto que eu estou... Insider, Digio, mais corte, mais patrocínio esporádico. Vilela tira fácil... Parou com o stand-up? Parei. Vilela tira fácil de 250 a 300 mil reais por mês. Ele é o Social Blade. Ele é o Social Blade. Social Blade é assim. Você não volta a fazer stand-up? Volta. Volta, então é menos. Tá pensando em voltar e menos. É 90. Vamos fechar em 65. Você tem que fazer o Padoca Comet. Você tá fodido. No circo. Já fez em circo? Eu fiz. Aquele lá... Três irmãos. Não, eu fiz um no... O do Patatá, porra. Acho que eu fiz o Três Irmãos, que só tinha essa galera. Não, o do Patatá é foda pra caralho. Não, mas uns no interior, às vezes, que a gente faz. A gente fez junto no do Patatá. Eu não recebi até hoje. Por isso que você abriu um canal... Alô, Patatá. Albânia é quentinho, né? Hã? Show toda semana. Eu vi ontem, postou mais de mil pessoas em um dia. Vezes 100, que é o ingresso de 120. 300 pau por mês. Não, mais. Mais adicense. Cara. Mais... O Albânia tira fácil, 500 mil por mês. De 400 a 500 mil reais por mês. Lateral do Palmeiras. Nós nem falamos aqui, ó. Maurício Meirelles. E livro ainda, né? Daqui a pouco. Pra escrever o livro, não é 500 mil. Maurício Meirelles. O cara tá tentando outras coisas. Exatamente. O Maurício tá ganhando 25. Por que é um tanto de projetos que ele tá? O Maurício tá ganhando 3 em 400. O cara é idiota, né? O cara faz um monte pra ver. O cara que tá estourando, ganhando muito, tá com uma coisa só. Exato, cara. Maurício, todo sábado lotado, teatro Eldorado. Mais tudo esse aí de projeto. Mais a empresária é a mulher dele. Então vai tudo... Pisca tudo pra dentro. Não tem a porcentagem... Meu irmão, 250 a 400 mil num DP. Porque eu acho que é mais. E o Pabllo Marçal? Marçal? O cara tem dois... O Pabllo Marçal que tá voltando pro stand-up, hein? Um milhão. Ah, é verdade. O cara tá fodido. Falando que o Pabllo Marçal já veio aqui a segunda vez. Foi muito legal, tá? Nossa, o cara tá preocupado. Acabaram de ligar. Paga pau. Cancelou semana que vem. Paga pau. Não, mas vamos falar. Pau. 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 Pau.